Eeeeeeeh voltamooooooo Estamos de volta Olha só Daniel a conversa sem querer mas tudo bem É, né, Daniel não sabe É, Ashuri? Por que você está aqui... Por que... por que você... Por que é você de novo? O que? Você está cansado de me ver? Ela falou igual ao Loyola Por que você fica falando sobre isso? É, Alvadia Você tá certa, mas eu só trouxe na conversa porque eu queria te pedir um favor Um favor? O que é? Não tem direito não, só acima da média pode pedir favor pra gente Rita e eu estamos trabalhando, mas tem uma situação Estamos trabalhando em alguma situação, mas ela está na praia tomando conta disso agora Então eu vim aqui te ajudar, vim aqui te procurar Eu queria que você pegasse um cristal na caverna espectral Eu não posso deixar a Rita lá fora sozinha por muito tempo, então eu preciso de ajuda em breve O cristal? O que ele faz? O cristal do arco-íris contém magia poderosa Nosso acidente hoje precisa de um pouco mais de mana Eu planejo procurar sozinha quando a situação ficar estabilizada Você tá afim de nos ajudar? Não, só pra acima da média A caverna espectral? Lá não é onde eu encontrei a Ribbon? A Ribbon viu cristais muito bonitos lá, mas ele escutei magia A Ribbon não lembra de sentir nada Isso, aproveitem, vão lá e deixam a Ribbon lá que é muito chato Não, a Ribbon vai ficar com medo até o fim Eu também acho, porque aí minha voz fica melhor Bom, mais ou menos uma vez por mês e tem um cristal que é completamente cheio de mana Você deve... Mana É, você deve ir lá bem no fundo pra encontrá-la Ih, lá no fundo hein Outra que quer um velcro aí Isso parece urgente Vamos somar... Vamos dar conta disso Procura lá no fundo Olha, é raro pra Irina ficar tão séria Vamos procurar É Muito obrigada Isso tira um peso dos meus ombros É Ah, sim E eu vi que a Kotra e a Pandora estão também procurando sobre o cristal do arco-íris Então não deixem elas te pegarem primeiro Aproveita pra tirar esse peso do ombro e coloca nos peitos Isso é tudo Eu vou voltar agora Até Vamos Cadê a... Vou falar com a minha amiguinha Cadê ela Pera Um, dois, três e já E um, dois, três e já Pronto Sincronizando as coisas Sincronizando o vídeo Cadê a Searo Só nesse canal você vê isso Você não é a Searo Então compartilhe Se inscreva Dê o like no vídeo Comenta Qual é o seu ranking de peitos aí Qual é o seu ranking de peitos? Faça aí Não é É, eu falo de peidos Coça o ranking de peidos Eu não to achando a Searo Cadê a Searo Como você não acha só pelo peito dela? Ah, eu consigo comparar essa coisa É tá Mais um ovinho de páscoa colorido Ela deu um pulinho Searo... ah, Searo ta aqui Por que a Searo não... Na verdade. Pera Ah, ele... ta Ela tá diferente ali, ó. Eu vou... Ela vai me vender o celular dela. Ok. E é isso, ela me deu o celular. E o celular? A caixa estranha. Você está conectada com o mundo. Agora aparece no canto superior esquerdo da minha tela o meu sinal de celular. Eu nem lembro onde fica nosso rosto nessa gameplay, mas não sei se tá na frente ou não. Eu vou comprar umas coisinhas a pedir aí na loja porque eu tô com bastante dinheiro. O celular vai mostrar depois. É... Ficou! Comprar uns upgrades, né? Sempre é bom. Uma coisa que eu gosto muito de videogame é quando o jogo tem upgrades. Acabou meu dinheiro. Tipo assim, sabe? Porque me dá uma sensação que eu... Eu estou crescendo com a aventura. Eu comprei, tipo, 300 upgrades de item e nada de... De vida, etc. Então, pra onde vamos agora? Eu posso tentar revanche com a peituda? Que eu provavelmente vou perder. Vai continuar com as cavernas vulcânicas aí. A gente não terminou, não é? Na verdade, fez bastante. Não tem muita coisa ali, por enquanto. Eu não sei, eu não sei como é esse jogo. Vamos atrás do cristal. O bendito cristal é o arco-íris. O cristal é legal. Que ela quer que a gente procure bem no fundo dela. Ah, não. Essas carinhas felizes, hein? Essas carinhas desenhadas no pente. Me lembrou aquele polvinho do Undertale. Que tinha o rosto desenhado no pente, sabe? Eu não lembro. É o Anionce. Ah, tá. Ficou... Anionce... Saudade de Undertale. É. Então joga aí o Insana aí, vai. Insana, genocida, menina. É. Eu não. Você que queria, então você que vai jogar. Por favor. O que é aquilo? Tá louco, menino? Você já estava vendo de novo um outro canal lá que estava fazendo Undertale. E a... Ah, é a menina. É, é. É a que muda a cor do cabelo. Os cristais aqui estão bem bonitos. São bem bonitos. Obrigado por me trazer aqui. Eu lembro que ela tinha voz de indiana, alguma coisa assim. É, eu não sei. Qual que é a voz de indiana? Ah, sei. É mesmo as abanetas? Essas... Eu sou uma creia chinês. Tanto faz. É Ásia, é Ásia. Esses brincos são vistos em cristal também. Eles estão... São feitos de monumentos muito tempo atrás. Ah, eles realmente... É, realmente tem muitos cristais embaixo da floresta. Cristais tem uma mana limitada, mas... É... Com sorte isso vai ser poderoso o suficiente para este tempo. Ei, você pode me ensinar um pouco como dançar? Eu realmente amo suas performances. Claro, mas eu não sou tão boa assim. Eu posso até não ser uma boa professora, mas eu tenho peitos grandes. Não, você é realmente muito boa. Olha os seus peitos. Eu realmente quero dançar elegantemente como você. É... É... Me faz... Me sentir uma princesa de verdade. Eu acho que eu posso começar com os básicos. Nós temos os cristais agora, então vamos voltar para a cidade e começar. Sério? Ótimo! Obrigado, Kotri. É indiana, porque chinês não fala R. Se fosse chinês, ele não ia falar R. Ele realmente... Elas realmente são grandes amigas. Mas Ribbon acha que... Queria saber porque elas se vestem daquele jeito aqui embaixo. É... Falou a Ribbon, né? Eu acho que você não tem o direito de questionar as roupas dela. Pois é, Ribbon. Você quer mostrar o que? Você quer mostrar o que? Você não tem nada, Ribbon. Elas estão vestidas bem parecidas. Talvez elas gostem das mesmas coisas. Hummm! Hummm! Elas realmente parece que elas... Hummm! Imbol... Espera que o cristal arco iris esteja aqui. Tá bom. No próximo... É brincadeirinha! Lembra que eu não fui pra cá? Não lembro... Por quê? Tem muitos cristais aqui! Mas nenhum deles é mágico O lugar mais mágico deve ser nas áreas mais profundas Ribbon acha que nós podemos encontrar algo de valor Ribbon, você não acha que o layout dessa caverna parece que alguma coisa vai acontecer? Será? Você está certa, herida Mas não fale sobre isso A Ribbon não quer nem pensar sobre isso É fight! É fight! O que? Olha! O que? Parece que é Zelda ali Não é nada, parece... Que isso? É Link to the Past ali? O que? Bem, aconteceu Isso é minha culpa? É o Link ali aparecer Meio que mais ou menos Talvez Mas se nós podemos Se nós pudermos parar com essa coisa Nós podemos achar o cristal arco-íris Mágico E é porrada com o Link to the Past Eu gosto de usar esse... Se a gente um dia jogar Link to the Past, vocês vão entender por que eu estou falando isso Se a gente um dia? Como assim? Sei lá, velho Vai que o Dioguinho joga um dia Mas não se preocupe, Dioguinho, não tem aranhas nesse jogo Hummm Olha, é muito Link to the Past É luta contra os cristais endemoniados Parece um clickbait aí colocando o link na capa Falando, ó quem apareceu Clickbait é... Deixa eu ver um clickbait que os youtubers usam normalmente Assim Foi a melhor aventura de todas Como que eles fazem? Sei lá Ai teve um que eu vi Não lembro qual foi o canal Acho que foi no Omelete TV Que canal é esse? Eu realmente não conheço o canal brasileiro Nossa, é É um canal quase Que Omelete TV? É um filme de cinema e tal Filmes de cinema Ah, é do... É do... Coisa do Omelete, né? Sim Eu não sei que canal é esse Hummm Tinha um vídeo Então eles falam assim É... Nossa, Marvel... É... Revela seis novos filmes E... Do jeito que eles colocaram Parecia que já saberia quais são os filmes Tipo assim, o título e tal E ai quando eles fazem o vídeo É tipo assim Ah, tem novos seis filmes ai da Marvel Mas não sabemos os títulos ainda De que personagem serão Legal Ó, no futuro vão ter dez milhões de filmes A gente só não sabe quando e que nome Ai eles confirmaram Ai, mas... Deixa que eles colocaram na... É... A frase do... Do vídeo Parecia que tinha... Eles sabiam os títulos, sabe? Cês clickbait ai De qual personagens, heróis seriam Nossa, eu fui... Entrei no maior tipo assim Uau, agora vamos ver o que vai ser ai da Marvel Morreu pro cristal Pra um dos sages do Zelda Tudo bem Ai eu vi e eu fiquei Aff... É tipo assim É tipo assim Se a gente colocasse nesse episódio O maior segredo da caverna de todos É tipo isso assim Só que não O segredo da caverna é tipo uns cristalzinhos propõe O que vocês pensam? Só brincar que eu não me ia mundialzão O que vocês pensam? Nossa, é SSS nesse máximo Eita nois O menino é um mestre dos jogos É por causa dessa arma fica tipo muito fácil O menino é um mestre dos rankings Ela dá multi-hit em todos os cristais Eu nem sabia que tinha ranking SSS É tipo assim Fala um assunto ai de alguém pra gente conversar Ah, você ia contar sobre o seu negócio de teatro Não era do cinema ou de teatro Ah, eu tô com um pouco de periguice Então vou contar só umas coisinhas Você tá com sono? Novidade que você tá com sono Eu acordei quatro horas da manhã hoje Todo dia você acorda quatro horas da manhã de um dia E o... Não, foi legal Tipo no primeiro dia de aula Eles começaram tipo Fazer umas chincanas pro pessoal assim pro mar né É, eu não gosto disso A sala tem tipo 20 pessoas Eu sou antissocial Eu sou antissocial Tem uma coisa que a gente faz que é caminhar pelo universo Que é ficar andando pela sala Não, ficar andando pela sala Só que a gente pode ficar andando em linha reta Ou nas beiradas da sala Tem que ficar andando normal assim pela sala toda E a gente tem que ficar olhando no olho da pessoa que passa do nosso lado Tem que fixar o olhar na pessoa Nossa que vergonha isso Isso, é Pra não perder a vergonha Então aí você vai fazendo isso Aí depois Na primeira hora de aula ele falou assim O professor Quando ele falasse pra... Tipo Quando ele falasse em dois Era pra pegar alguém E cruzar os braços e continuar andando Aí depois que ele falasse em três Era pra você pegar outras duas pessoas aleatórias E cruzar os braços Tipo Então você tinha que ficar em três E assim por diante Quatro Cinco Enfim Só que tinha uma questão que ele queria Que quando ele falasse dois novamente Você tinha que pegar a mesma pessoa que você tinha pego quando era a primeira phase que ele falou dois Como você ia fazer com sua memória Não... Assim... Até que foi de boa assim Depois que foi ficando complicado Depois que vinha cinco, seis Porque vai alterando as pessoas Algumas vão repetindo Mas mano você não lembra direito Aí ele ia falando E aí você tinha que ir andando E pegando a pessoa que você... Olha... Faz o coração assim Pegando de primeira vez Pegando de primeira vez Aí teve esse... Negocinho que foi bem... Assim... Meio tenso Porque era difícil decorar E meu... O professor é um maldito Ele decorava de todo mundo Aí... Vocês estão errados aí Vocês estão errados Tô errado caramba Tô errado caramba Obrigado pessoal Você me confunde com outra pessoa Aí eu não lembro quem é Vem aqui então você E aí... Tá errado isso aí Não é você não Não... Vocês estão falando que eu sou igual? Isso é racismo hein Aí... Aí... Teve esse... Essa gincana Ahn... Deixa eu ver uma outra que teve Ahn... Teve também uma outra que era... Cada um pegava um... Um... Uma pessoa Um... Um par de sapato Só um... Só um par Só um... E colocava... Assim... Entre as suas pernas assim no chão Aí o que aconteceu? Ficava duas pessoas na... No meio da roda E quando o professor falava assim Já? Ahn... As duas pessoas iam levantar E eu tentar tomar o lugar de alguma outra Ahn... Meus olhos E quem... Tava na... Com o sapato... Entre as pernas Tinha que sair E ir pra outro lugar Com o sapato E um outro sapato Só que tinha um... Uma questão que era Que você não poderia ir... Correndo Você tinha que andar Então tipo Você tinha que treinar isso Você não pode correr Não pode entrar em desespero Você tinha que ir andando Normal E se você corresse pra... Tipo... Ai não quero perder Sei lá Você era... Esqualificado Esqualificado É tipo... Você saia Aí teve esse Ah e também teve uma questão de encenação Que ele passou Tipo... Nas aulas Tipo o que? Ahn... Teve uma... Ai... Deixa eu me lembrar direitinho Teve uma que a gente tinha que simular uma briga Então ele dividiu as pessoas em quatro Em grupos de quatro E ele falou Vocês vão ter que simular uma briga E ele falou assim Ele parou Então esse é o que a Shuri estava falando Deve ser Deve ser Tinha sete cores arco-íris ali né Não sei Esse aquele salvativo Deve ser bastante mágico Se a Shuri estivesse aqui Mas provavelmente Deveríamos ter pegado pra ela É que a gente quebrou tudo É que quebrou Quebrou E é... Pele dura O ruim é que agora eu tenho tipo Trocentas badges novas E eu não tenho Coisa pra equipar O que você faz pra conseguir essas? Eu já falei tipo Três vezes Gravação Uma vez Eu sei lá quanto tempo Isso ai também é menina Olha o que tem Olha a demonha Olha a demonha Olha a demonha Ah são vocês duas Vocês começaram a procurar sobre o cristal arco-íris? Se ele está Shuri Acho que o meu Por que você está aqui? Já resolveu seu problema? Eu disse que eu virei aqui quando as coisas esfriassem não? A situação está sobre controle agora Mas o cristal ainda é uma prioridade É... Nós temos um passo a frente de você É... Nós encontramos ele Não... Não é possível Já? Sim Que demais Então significa que a ilha não vai ser vista de novo O que? Signi... O que você quis dizer, Shuri Tashuri? Ah nada, nada Na verdade eu não tenho certezas Hehehe Obrigado Obrigado Eu vou levar isso de volta agora Resolver um problema Me faz me sentir bem Você pode contar comigo no Stele também Eu vou voltar para a cidade para ajudar o mais rápido possível Isso é ótimo Irina A Shuri pode ajudar a gente agora Ela finalmente vai virar nossa amiga É... Eu devo agradecer a Shuri também Ela ainda não era nossa amiga Te vejo mais tarde Não... Achei que ela era nossa amiga Não era Eu pensei que a gente era amigo Como deu Nós devemos voltar agora? Sim É hora de voltar para o mestre É... Essa vai ser nossa terceira vez Três é o número da Ribbon favorito Que aleatório isso A Ribbon aposta que vai funcionar dessa vez É bem aleatório o que ela disse Ah a Ribbon é tão fofinha Eu acho a mesma coisa Vai definitivamente funcionar dessa vez Vamos voltar para o Stele E agora a gente pode continuar a história O quê? A gente conseguiu pessoas o suficiente O quê? Não me diga Nossa, o sinal está fraco Do celular Sinal está fraco Opa Significa que... Por quê? Que não tem nenhum item perto Ah é? É Tem isso O quê? O sinal está aumentado Está aumentado Está aumentado É o gatinho aí Está aumentado Achei levar o templo para as cavernas do vulcão Com as maids aí Na verdade acho que eu vou enfrentar mais um Shack Com as maids de Taradona Antes de ir Sabe por que está tipo do lado assim? Solar Beam Solar Beam Abre todo o seu nível de bomba Essa coisa Eu acho que é aqui do lado Eu acho que é aqui do lado Nem vou... Nem vou para lá É, não vai não É, não vai não É, sei lá da Bilo Ai Toma a Maid Opa Olha só Olha só Irina, Limbo Eu já dou dar uma montanha de cabelo Parece um Felipe Neto Por que vocês estão aqui embaixo? Vocês estão lutando contra o Felipe Neto? Cotri? Felipe Neto? Nós estamos procurando por ajuda Nós... De algum jeito acabamos aqui É bem perigoso aqui Limbo também quer te perguntar por que você está aqui Sério? Isso não é tão ruim Tem muitas pessoas aqui Ah, tem Então O que que tem para se temer? Eu acho que é melhor se a gente não ficar aqui Devemos sair em breve Por que você veio aqui, senhor Itacotri? Eu queria ajudar você e Arumi Mas minha magia não funciona na stand Provavelmente porque Eu trabalhei com todos esses tipos de magia Mas nunca Masterizei nenhuma Mas quando nós vimos você antes Essa magia era sensacional Sensacional Isso não foi o suficiente, senhor Itacotri? Isso é tudo para mostrar Mas talvez se eu começar um treinamento especial Você quer me ajudar com isso? Eu sinto que vem com o Ralei Treinamento especial? Como nós vamos ajudar? Por que eu sinto que vem? A Ribo está prevendo mais luta A Ribo realmente sou eu Realmente sou eu Ah, bem Parece que nós não estamos indo embora tão cedo assim Sim, até a música começou Eu acho que eu estou fazendo progresso Vamos começar E é porrada Ela aumentou de nível Para os 51 agora É porrada Essa aí ela realmente não quer nem conosco É a Ivy Toda hora Ah, estou pegando fogo Oh, não Porrada, porrada Quebra ela Quebra a menina Quebra a menininha fantasma Que na verdade não é fantasma Cotri Você enfrenta a Cotri 3 vezes Essa terceira Você enfrenta a Cotri 3 vezes Essa terceira Que os pornô que ele tem É né Rafa Eu não tenho muito Sua mão é peluda Que? Sua mão é peluda Ai gente Ai eu nem vou falar o que eu entendi aqui Eu também entendi Que vocês entenderam Você entende outra coisa Acho que você entende a mesma coisa que eu entendi Ah não Sua mão é peluda Ai meu Deus Rafa, eu não vou falar Eu sou um safadão assim Mas não tanto também Mas o que você acha? Fica pessoalmente O que você acha que você entende? Coloca nos comentários Se inscreve no canal Dá um like no vídeo Mas o que você acha? Não fala Sei lá o que eu acho Você falou Sua mão é peluda O que pode parecer com a mão? Seu pão? Seu pão é peluda Ops Agora você morreu Olha a cara da Nibu Eu entendi Eu fiquei Que? Eu não sei o que vocês pensaram Eu sou uma menina Eu sou menina inocente Por que vocês são tão maus comigo? O que vocês pensaram? Seu chão é peludo? Seu... Seu cão é peludo? Meu cão é peludo Meu cão é peludo Sei lá o que vocês pensaram Troca a última Sua mão? É, troca a última Sua mãe? Sua mãe é peludo E não fui só Eu que entendi Eu também tenho Eu fiquei tipo Ai Sua mãe é peludo Se chegar pra alguém na rua assim Se chegar pra alguém na rua assim Moço, moço Sua mãe é peluda? Sua mãe é peluda? Eu tô fazendo uma pesquisa pra faculdade Pro... Pro meu TCC Eu posso te fazer uma pergunta? É sexologia Sua mãe é peluda? Sua mãe é peluda? Quem rende mais os peludos ou as não peludas? Eu nem pensei nisso Vocês que ficam pensando nisso Eu vou querer ouvir depois Eu vou lançar esse vídeo aí O que? Se ele falou mãe mesmo Sua mãe é peluda, Dani Eu falei mão Eu não falei mãe Por que tu não deu eu falar Sua mãe é peluda? E o Daniel também entendeu mãe Sua mãe é peluda? Eu não sei o que eu fiz Mas eu tô tipo muito melhor É... Foi as nossas risadas Que te... Que te fortaleceram, menino Ah é, rank máximo! A alegria dos seus amigos Faz você ficar mais feliz Que... Isso foi um bom exercício? Eu não teria dó não É essa pose dela Meu Deus Mas realmente devemos ir Por que? Por que eu perco toda vez? Ah você já viu isso Minha magia é tão ruim assim Eu tentei cortar com todas essas coisas Ahn... Sei lá... Palavra em português E concentrarem só alguns movimentos sólidos O que que você tava falando? Foi realmente poderoso Que coisa sólida são essas? Especialmente o último golpe Último golpe Você acha isso também, Irina? Nesse momento Eu senti uma coisa especial Foi uma sensação diferente Esse último movimento que você... Tinha muita magia nele Ahn... Eu vou conseguir... Eu vou conseguir... Sei lá o que Com a Stelly Estou... Voltando agora Para chegar Tchau Obrigada Eu... Eu me sinto uma pessoa totalmente diferente agora Eu devo ser capaz de ajudar você agora Eu vou voltar para Mirabe Nós apreciamos sua ajuda senhorita Kotri Não sabia que você estava tentando tanto nos ajudar Com essa magia Aribon acredita que você pode realmente conseguir Você melhorou bastante Agora... Eu realmente quero tentar de novo Te vejo em Irabirabe então Claro Até mais senhorita Kotri É... É... É Missy Kotri Quanto ele realmente pode fazer? É... Pode fazer isso Isso também significa que nós ganhamos outra ajudante? Yeah! Isso é demais Demais Eu sempre quis a ajuda dela Tô certo Então ela tem os problemas dela também Com a Stelly Tomando conta da senhorita Iriça Essa cara dele Preciso fazer cocô A cara dele Se você colocou esse maio é muito apertado Diga onde está a Irizo? Ela não estava contra esse tempo Você tá certo Dessa vez Nós não devemos continuar perguntando Mas eu estou preocupada com ela Preocupada o caramba Ela provavelmente vai entrar em briga Vai dar porrada nisso aí Agora vamos dar uns Warp Point aqui Swarp Point Quanto tempo aí de episódio? Já tá na hora de morrer Morre No próximo a gente continua A história Suspense Tem coisas secretas por perto Então até o próximo episódio gente Até galera Até Nos vemos Mais Até mais Senhores Eita fechou do nada Só abaixou ali Oh menina Oh menina Porque foi assim Muita tecnologia Shhh Eita fechou do nada F Partner Ô